Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ariana Grande declara que ainda não está trabalhando em um novo álbum. Música enquanto não inicia a gravação de um novo álbum, Ariana Grande se prepara para participar dos testes do filme Vicked e para a gravação do The Voice. A cantora Ariana Grande afirmou em um vídeo publicado pela R.E.M. Beauty que ainda não começou a produzir um novo álbum de estúdio. No vídeo, Ariana respondia perguntas realizadas por seus fãs. Desde que iniciou a carreira de cantora, Ariana costuma lançar um álbum por ano. No entanto, a sequência foi quebrada em outras duas ocasiões, em 2015 e 2017. O último álbum de estúdio de Ariana foi lançado em outubro de 2020, intitulado de Positions, e ganhou uma versão Deluxe em fevereiro de 2021. O álbum lançado em 2020 figura com três canções no top 10 de Ariana no Spotify. Positions, 34 mais 35 e Motive, em segundo, quinto e nono lugar, respectivamente. Positions versão Deluxe, lançado em 2021 no vídeo publicado pela R.E.M. Beauty, empresa de produtos de beleza da cantora. Ela disse que, a verdade é que eu não comecei um álbum. Eu sei que um passarinho me disse que vocês têm um monte de teorias e expectativas nesse departamento. Mas depois do Positions, eu não estava pronta para começar outro álbum ainda. Ariana Grande Givesão update on her next, era em arroba rembeautique mais a video. This is a question I'm nervous to answer. But if you like, you want to have a little bit of transparency and honesty with my fans. My hands are kit for if a loss of other thrilling work, at the moment, pictus.twitter.com. Out of Tsy4 e a cantora também comentou sobre a vontade de fazer parte do filme Vick. Então, eu não comecei outro álbum, isso é o principal. Quero dizer que está é a única razão. Mas apesar disso, chegou o momento em que comecei a ouvir sobre os testes de Vick chegando. Então eu fiquei em completa preparação enquanto eu também gravava o The Voice. Foto destaque, reprodução, Instagram, deixe um comentário.